vídeo com dica técnica no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente apaga o aviso de revisão de troca de óleo da chevroé s10 sem utilizar o scanner caso você não me conheça eu sou o jornal e esse aqui é o canal rn alto gás mas antes da gente ir para o vídeo eu vou pedir para você se inscrever no canal ativa as notificações e deixar o like no vídeo então tá certo vamos lá então partiu assistir o vídeo e para gente fazer 7 tá primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a chave na ignição tá e girar ela até a posição em que somente o painel do carro e aí nós vamos pisar uma duas três quatro quatro vezes no pedal do acelerador e o aviso de troca de óleo será resetado só vai aparecer daqui a 10 mil quilômetros e aí viram como é fácil fazer o reset do aviso de revisão o aviso de troca de óleo da chevroé s10 sem precisar utilizar um scanner pois é é bem fácil tá após esse reset o aviso vai aparecer daqui a 10 mil quilômetros novamente ficou com alguma dúvida posta nos comentários assim que possível eu respondo um abraço